Assaltantes abriram um buraco na parede de uma distribuidora de bebidas para assaltar o estabelecimento. E você vai ver nessas imagens que estão aparecendo aí na tela, enquanto a gente vai repercutir esse caso ao vivo, agora com o repórter Paulo Vitor. Tatuzinho que está aqui comigo. Tatuzinho, e aí, você tem mais novidades sobre esse caso todo? Boa tarde. Oi Sabrina, boa tarde pra você, boa tarde, boa tarde ao nosso público de casa que acompanha o Balanço Geral aqui no nosso DF e também nunca esquecendo o meu querido estado de Goiás, na região do entorno. Pois é, esse caso aconteceu na madrugada do dia 24 para o dia 25. Nós chegamos a poucos instantes aqui nesta grande, um atacadão de bebidas que fica em Santa Maria, aqui na região sul do DF, e eu conversei com a gerente, ela permitiu nossa entrada aqui no estabelecimento pra mostrar o que de fato aconteceu, como sempre no endereço da notícia. Cheguei comigo aqui, meu querido Thiago Leão, meu querido Ratinho, porque Sabrina e público de casa, os criminosos, dois, né, eles arrombaram aqui a parede do comércio com uma marreta bastante pesada, quebraram a parede, agora já foi, né, restituída, tudo bonitinho, só que eles quebraram, os dois conseguiram entrar aqui dentro deste atacadão, e eu vou fazer exatamente quase que o mesmo trajeto que eles fizeram para cometerem este ato. Vamos fazer o seguinte? O meu querido Ratinho vai subindo, cuidado aí, pra não acontecer nada, mas olha só, eles subiram essa escada aqui, os dois, foram inclusive com uma espécie de guarda-sol, um guarda-chuva, cuidado aí Ratinho, pra não cair, e eles tiveram acesso à parte do escritório. O que que eles fizeram? O escritório estava fechado, na hora. Olha só o detalhe, eles vêm com uma espécie de guarda-sol, danificam essa porta aqui, eles acabam tendo acesso ao interior desse escritório, inclusive a gente vê, ó, até a parede aqui, foi danificada por parte desse guarda-sol utilizado, vieram até a parte onde ficam todos os equipamentos, toda a estrutura, né, a logística aqui, inclusive ainda está revirado, porque a perícia foi feita no local, mas só tem algo que chama muito a atenção, os dois suspeitos, eles vieram até esse cofre, olha só, segundo o que a gente pôde apurar, com o proprietário, com a gerente aqui, eles não eram acostumados a guardar dinheiro neste cofre, só que nesse dia tinha uma grande quantia. Os suspeitos, eles viram esse cofre, numa estrutura bastante pesada, com uma espécie de pé de cabra, com a marreta também, que eles quebraram a parede, eles conseguem abrir o cofre. E aqui, deste local, Sabrina e público de casa, os suspeitos conseguem sair, pelo mesmo trajeto que eles fizeram, levando mais de 100 mil reais. Além, é lógico, deles darem uma revirada no depósito de bebidas, no atacadão, levando uísque, levando bebidas caras, levando cerveja, levando cigarros, ou seja, tudo o que eles viram pela frente, eles acabaram levando. E agora, esses dois seguem aí, até agora, não foram identificados, nem presos. A gente sabe que o proprietário registrou-se uma ocorrência na 33ª Delegacia de Polícia Civil, aqui de Santa Maria, e a polícia segue investigando. E, lógico, a gente conta com a nossa grande audiência do Balanço Geral. Quem conhece, reconhece, denuncie. 197, sigilo absoluto, Polícia Civil, 190 Polícia Militar. Minha querida Sabrina Alves. Agora, Tatu, o que chama a atenção aí, né, que eles já deveriam conhecer essa estrutura aí da distribuidora de bebidas, onde ficava o escritório, né, onde estaria armazenado aí esse cofre, né, muito suspeito tudo isso. Então, você que tiver alguma pista aí do paradeiro desses dois bandidos, denuncie, assim como o Tatuzinho passou o telefone da polícia, 197.